Júlia, de 7 anos, guarda uma coleção de bilhetes, todos de um coleguinha da sala de aula. Em um deles, um convite. Um dia ele me falou pra gente se encontrar no parque, aí eu falei que a criança não namora e ficou tudo bem. A notícia pegou o Carol, que é psicóloga de surpresa. O coração dispara, você fala, meu Deus, né? O que é isso? Mas assim, expliquei da melhor forma possível. Eu sempre tento voltar à psicóloga e deixar a mãe um pouquinho de lado e conversar muito com elas. Além da Júlia, Carol também é mãe da Clara, que tem 9 anos e já começa a fazer perguntas difíceis de serem respondidas a uma criança. O que eu oriento as mães é isso, de ser bem tranquila e conversar, contar a verdade com muita naturalidade e não adiantar nada. Por enquanto, ser criança é regra nessa casa. A mãe faz o que pode pra que as meninas aproveitem ao máximo a infância. Clara tem decorada a lista do que não pode usar por causa da idade. Sabato sem salto, colorido, maquiagem só um pouquinho pra festa, pra escola também não. Não pode? Não pode. E você fica triste com isso ou tudo bem? Não, tudo bem. Há poucos dias, uma campanha que começou no estado do Amazonas tomou conta das redes sociais. O tema, criança não namora. Uma forma de conscientizar sobre a adultização da criança. O momento de conversar com a criança sobre isso é quando ela demonstra alguma curiosidade, quando ela demonstra alguma incerteza, alguma insegurança. Às vezes ela assistindo televisão, ou às vezes ela chega e comenta com o pai. Ah, pai, eu vi o fulano beijando, eu vi a ciclana abraçando. Quando ela trouxer esse assunto é o momento dos pais conversarem com essas crianças. Para os especialistas, pra tudo existe um tempo certo. E vai depender de cada criança a hora de falar sobre o assunto namoro. E pro diálogo ficar mais fácil, é preciso ter uma relação de confiança entre pais e filhos. Os pais dessa geração, eles têm que ter um vocabulário e uma intensidade de conversa muito mais intensa. Porque antigamente era o pai falava, a gente obedecia e acabou. Hoje não. O pai fala, a criança pergunta, o pai responde, a criança pergunta de novo. E esse ciclo tem que acontecer. Então, tempo, diálogo, paciência e muito amor com seus filhos. Com carinho e conversa, o recado pode ser compreendido. Tem que brincar, tem que estudar. E namorar. Não, não pode.